A cobrança do escanteio, tiro de Primo! Gol do Jeque! Renatinho na cobrança do escanteio, na bola parada, que funciona e funciona muito bem. Agora o Renatinho bateu firme de canhota e veja, a bola passa pelo Rian! E o placar está perto do Carl Hansen, um para o Joinville! Zero para o Carlos Barbosa, Renatinho nele! A bola parada de Joinville é sempre muito perigosa. Eles variam muito as ações de treinamento, de jogadas ensaiadas nessa situação. Está aí comemorando com a família o Renatinho. Pedro Rey, volta o jogo de novo com ele, Rian. Erra o passe e vem contra-ataque do Jeque! E cara, cara, com a bola, bateu! Gol! Renatinho! É gol do Joinville e Renatinho de novo! Num grande vacilo de saída de bola do Rian! A recuperação rápida do Rony e cara, cara, o talento da canhota de Renatinho amplia o marcador do Jeque! Joinville 2, 0, Carlos Barbosa, Marcelo! Um erro ali, né? Sobrou nele e ele está iluminado hoje, né? Segundo gol dele na partida. Cinco minutos e meio, segundo tempo. Nada de gols na segunda etapa. Vem a cobrança, Murilo! Gol! Murilo! É do Carlos Barbosa, é para a laranja, a mecânica ferver no ginásio! Na cobrança de escanteio, bateu de prima! No contrapé do Willian, jogo aberto. Murilo, 2 a 1, Marcelo! Devolveu na mesma moeda do primeiro gol da equipe Joinville, né? Bola parada sempre muito perigosa.